E o pessoal tem muito medo, assim, de se mostrar e tem... Às vezes você pode até... Eu acho que é legal, não sei se você... Acredito que vocês trabalham muito com a imagem de vocês também, né? Então vocês devem fazer sempre sessões fotográficas, ter boas fotos, né? E o fotógrafo fica pensando sempre nele atrás da câmera. E eu acho que dá pra vender ainda mais e se posicionar ainda melhor se a gente aparecer também, né? Eu acho que o fotógrafo, às vezes, merece ter uma foto boa no perfil. Às vezes não, né? Tem que ter uma foto boa no perfil, tem que aparecer. Eu vejo uma galera, principalmente, tipo, aqui... Ah, coisa de fotógrafo. As pessoas no começo falavam, oi, coisa de fotógrafo. Eu falei, calma aí. Eu tenho que botar mais o meu nome aqui aparecendo. Tenho que escrever, Isis Castro. Tenho que falar, oi, eu sou a Isis. Porque senão a gente distancia muito, né? E fotógrafo tem muito isso. Só bota foto de cliente, não aparece nunca. O que você acha? Eu tive... Fotógrafo, trocar de lado um pouquinho. Eu tô rachando o bico porque agora, quando eu tava na Bahia, eu fiz um... Foi um stories meu que mais viralizou. Cara, aquilo foi sensacional. Eu tava só com o iPhone. Só que, porra, dá pra tirar foto boa com o iPhone, né? Dá pra tirar foto fantástica. E ter o mínimo de cuidado. Daí eu tirava foto das pessoas. As minhas são ridículas. As pessoas não... Sabe? Não tiravam nenhuma foto. Também não tinha nenhum fotógrafo. E a Dani não tava perto de mim. Não, mas tipo, a foto da Dani, da Malu, lindas. Aí você, tipo, com o cabelo pra frente. As minhas fotos, eu falei, meu Deus do céu. E daí, à noite, eu dei um mini curso rápido de fotografia. Daí, no dia seguinte, deu uma melhorada. Mas eu comecei a pensar nisso. Falei, cara, eu não tenho foto minha. É essencial. As fotos que eu tenho minhas, Isis, na verdade, são fotos da época do YouTube. Quem olha, é foto que eu fazia pra thumb e tal. E tá em arquivo. Quando você olha meu feed, quase não tem foto nova, na verdade. Agora, vai no Instagram da Dani. Vai no Instagram da Dani. Não, da Dani é diário. Todo dia tem. É foto que eu tiro. Porque ela pede. Eu vou lá e tiro a foto. E eu esqueço de tirar foto minha. Então, até um ponto de atenção meu. O fotógrafo, sim, tem que fazer isso. E tem um fotógrafo que eu sempre dou como exemplo. Hoje em dia, ele tá um pouco diferente, né? Fotógrafo barra videomaker. Mas que eu acho que ele fez isso com maestria, né? E ele virou um influencer, porque ele fez isso, foi o Lucas Pinhel. Ele é um cara que ele conseguiu colocar a imagem dele dentro do feed. Chamar fotógrafos talentosos também, na equipe dele, pra tirar foto dele, que ele dirigia no meio das sessões. E, cara, ele conseguiu fazer a imagem dele como fotógrafo ali dentro de uma maneira muito forte. Então, dá pra fazer, só que você tem que ser intencional. Você tem, como tudo na vida. Tipo, cara, eu preciso de imagem foto, de foto foda minha. O que que eu faço? Faz a sua estratégia, planeja. Chama um amigo fotógrafo junto. Ele faz a sua, você faz a dele. Troca em figurinhas. É muito importante isso, porque isso vai dando a aura também, né? Mostrar você como uma figura de autoridade, respeitada, uma imagem bonita. Diferencia até seu preço, cara. Porque quem não se mostra, né, sempre tem menos valor do que quem se mostra. Então, se mostra. É o risco de aparecer, né? Eu pergunto, você quer arriscar? Você quer arriscar subir seu preço? Porque você trabalhou um branding muito mais do que só ter uma foto bonita. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque, cara, tem uma galera que tem foto incrível e não sabe se vender. E tem fotógrafo, mais ou menos, que sabe se divulgar, produz conteúdo, aparece, gerou um branding ali em volta dele. Que, cara, lista de espera. E as pessoas ficam naquele leilão de preço. E aí eu falo, cara, o mercado está saturado. Todos estão. Mas existe uma bolha. A gente pode fugir de... Quantas pessoas no Instagram estão falando sobre produção de conteúdo e produzir para cá? Produzir para o Instagram, entender sobre algoritmo? Um monte. O que torna vocês diferentes? Não é a bagagem de antes, de quando vocês eram do YouTube. Porque a gente sabe também que, às vezes, você é grande numa rede social e não cresce na outra, né? Exatamente. Eu queria te perguntar. Pode falar. Não, cara. Assim, o que você falou é o que dói muito. Você vê gente com menos preparo, tendo mais resultado que você, porque decidiu entrar no jogo. E o que você fala é muito real, cara. O mercado é saturado para quem é mediano. Para quem aceitou estar na média. Sacou? Quando você decide e fala, eu não vou estar na média, o mercado não é saturado. Eu brinco com a minha galera. Gente, eu fiz direito antes. Se formam, sei lá, 50 mil novos advogados por ano. E ainda tem advogado novo aparecendo no rolê, que não era filho de ninguém, de clã de advocacia. Era simplesmente uma pessoa que olhou e falou assim, cara, o mercado está saturado, então eu não preciso ser bom. Eu tenho que ser foda. Beleza, eu vou ser foda. Então, assim, né? Se você é mediano, você está no mercado saturado mesmo. E a ideia é, cara, como é que eu saio da média? Uma das coisas é o seu serviço ser bom e a outra é saber fazer marketing. Porque não adianta você ser bom e as pessoas não saberem que você é bom. Então, você tem que fazer isso. Você recomenda os fotógrafos de começar? Tem algum, tipo, como que ele pode começar a construir uma linha editorial? Você tem algum caminho, alguma que você recomenda? Porque a maior dificuldade que eu vejo dos fotógrafos é de conseguir pegar o que eles querem passar para a audiência e transformar isso numa legenda, numa sequência de stories, num carrossel, num post no blog. Porque o blog, hoje em dia, também ajuda no SEO. Então, como que você recomenda que um fotógrafo, tipo, ou do zero, ou que está ali tentando dar os primeiros passinhos e construir uma legenda, como que você recomenda que eles comecem a construir uma linha editorial? Cara, eu gosto de uma das linhas editoriais que vai fazendo com que você tenha gente que se conecta com as suas ideias. É uma linha editorial de crenças, né? Que, no caso de fotógrafo, é como que você traduz algumas crenças suas da fotografia em imagem. Então, você é um retratista que não acredita em maquiagem, em make, em fazer intervenções muito bruscas, ou em pós-produção, ou faz muita pós. Ao contrário, você faz muita pós-produção. Você vai colocar legenda falando do seu processo, do que você acredita e como você desenvolveu aquela foto, né? E por que que pra você aquela foto é importante? Por que que ela representa o seu trabalho? Então, pra mim, se você tem duas vezes na semana, pelo menos, uma linha editorial sobre crenças, e um fotógrafo pode ter várias crenças, né? Desde tipo de equipamento, tipo de lente, máquina que você usa, horário do dia, se é luz natural ou não. Cara, vocês sabem melhor do que eu, né? Eu fiz cinema lá, já nem lembro direito. Eu sou quase um fazedor de imagens aposentado, mas tem muita pira que você pode ter e tirar do fotografês e falar isso com sentimento pro cara, pro cliente, né? Tipo, o que que você quis trazer naquela foto e como que você chegou ali, de uma maneira menos técnica e mais emocional. Pra mim, esse é um tipo de linha editorial que conecta muito forte com as pessoas. Porque a gente compra por emoção. E imagem, cara, fotografia é pura emoção, não é nada racional. Então, quando você acessa esse lugar da emoção, principalmente com brasileiro, a gente é um povo muito emocional, né? Muito emotivo, muito quente, você já ganha muito coração de cliente, né? Que vai decidir coisa. Eu gosto muito dessa... Começaria por aí. E histórias de criação. A cada 15 dias, 20 dias, falar o que que te fez virar fotógrafo, o que que te move, o que que faz você dar seus passos. Eu sempre gosto de colocar histórias de criação. Dá pra você contar de 10, 20, 30 maneiras diferentes. E depois você pode repetir a mesma coisa com imagens diferentes. Pra pessoa também se importar. Pra mim, o grande lance de todas as linhas editoriais é se importar. Como que eu me importo com a pessoa que tá ali do outro lado. Acho que essas duas são boas linhas. Fala as suas ideias aí, Isis. Uma coisa que eu falo muito pros meus alunos é que... Às vezes a pessoa tem voltando naquela parte, né? De... Ah, não tenho foto minha. Não tenho foto boa minha. Não tenho quem vai tirar. Eu falo, cara, faz autorretrato. Ah, mas eu não sei fazer autorretrato. A pessoa bota mil barreiras, né? E aí eu quebro a pessoa e falo assim... Pega uma foto sua de infância. E aí eu falo, o que que essa imagem te traz? O que que essa imagem te lembra? O que que tá ali presente naquela imagem? O que que essa imagem significa pra você? Ou por quanto você venderia essa imagem e nunca... Se essa foto nunca existisse? Por quanto você venderia essa foto? E aí a pessoa fala, cara, eu nunca venderia essa foto aqui. É a única foto que eu tenho com o meu avô. Eu falo, tá aí. Tá aí a essência do que você faz. Na perda. Aí é o emocional, né? A gente pegar muito na dor do cliente. Os fotógrafos não conseguem entender muito o que que é essa dor. Mas a dor é, cara, perder... É não registrar os primeiros dias de vida do filho. E depois, tipo, não ter mais aquela carinha de neném. Então eu falo muito isso. De voltar na tua própria história. O que te fez começar? E a segunda coisa que eu falo muito também é de sentar a bunda na cadeira, né? Às vezes a pessoa, tipo, opa, agora tô num bom horário pra postar. Ótimo. O que que eu vou falar? Aí não vem nada. Eu falo, lógico, não é o gênio da lâmpada. Que do nada vai brotar uma ideia super criativa e você vai fazer um textão ali. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que parar. Você tem que pensar. Às vezes anotar algumas palavras que aquela imagem ali te remédia. Porque, normalmente, o que que o fotógrafo quer fazer? Pega a foto do cliente, bota um coraçãozinho e posta. Tá ótimo. Ainda botam as três hashtags e tá feito. Né? E aí fica uma coisa muito rasa. E aí quando a gente passa uma coisa muito rasa, a gente tá competindo com todas as outras pessoas que não dedicaram tempo de qualidade pra produzir aquilo dali. Pra pensar no possível cliente, né? Que tá lendo ali do outro lado. E a galera tem muito isso, de achar que os temas, as ideias, o processo criativo vai vir só na hora que você lembra que tem que postar. Opa, não posto. Tem uma semana. Vou pegar essa foto aqui da fulana e vou falar. Esperando. Ô, Bento. Tá bom. Aí... E depois não entende por que que não vende. Ah, mas eu posto todo dia. Mas e aí? Tá postando o quê? Tá falando com quem? Tá tocando o quê? Eu acho que tem muito da romantização. É uma romantização do processo de criação. Isso aí acaba te deixando incompetente nessa área. Você aprendeu a fotografar com objetivo, com técnica. E daí talvez esteja um problema também, né? Acho que de duas coisas que você falou. E daí até vou desautorizar o que eu acabei de falar, que você aprendeu a fotografar com técnica. A gente tinha essa relação com as fotos, e talvez seja a última geração da infância ter sido no analógico, da aula da fotografia. Então, cara, era caro fotografar. Era difícil. Você revelava. Tinha espera. E daí quando tinha espera, chegavam as fotos. Misteriosamente, 15 tinham queimado. E ninguém explicava por que o laboratório. Falou, saiu sete. Falou, tá bom. O que você fez com as outras? Aí a que saiu um pé. É, exatamente. Aquela foto que dá aquela dupla exposição. Fala, como raios aconteceu isso, né? E você acaba tendo carinho por essas falhas. Carinho por esses momentos. Eu acho que a produção de imagem hoje, a gente acha que não perde mais. Porque a gente faz... Ah, escolhe uma depois. Aí todo mundo trabalha como grandes fotógrafos de moda trabalhavam na década de 90. Que era um luxo, né? O cara colocava uma modelo lá e... Quem estudava cinema e fotografia olhava aquilo e falava... Meu Deus, quanto dinheiro pra filme esse cara tem? Quanta coisa que ele vai revelar? E hoje em dia não tem mais esse problema, né? E eu acho que daí tem muita gente que aprendeu também em fotografia. Que provavelmente são talentosos. Mas no feeling puro. Começou a aprender colocando tudo no automático. Mas sabe que se colocar ali o diafragment 2.0 vai ter um buquezão bonito e tal. E daí vira fotógrafo, às vezes, por acaso. Quase. Algumas pessoas. E esquece que, na verdade, tanto pra você melhorar e ser um profissional mais foda, quanto pra você colocar em pé outras coisas, é isso que você falou. É bunda na cadeira, planejamento, estudo, silêncio, solidão. E muitas horas dedicadas àquilo. É pra fotografia, é pra produção de conteúdo, é pra estratégia, cara. A estratégia não brota da sua cabeça. Se você não fizer um planejamento de postagem com uma semana de gaveta, você não vai ter. Vai chegar segunda-feira, você vai acordar e pior. Vai acordar ansioso. Porque vai acordar com culpa. Falaram, ah, eu devia ter postado. E não postou. E vai virando uma bola de neve. Então, esse chá de vergonha na cara é um chá que todos nós a gente tem que tomar se a gente quiser profissionalizar a nossa comunicação e o nosso marketing. Sim. E eu queria falar com você sobre cinco pontos, bem rapidinhos, que assombram os fotógrafos. E que, assim, são objeções que aparecem. Na verdade, são crenças. São bloqueios que a galera mesmo inventa pra continuar sem fazer nada. Meio que se confortar ali. E aí eu vou falando quais são as coisas que eu considero que assombram os fotógrafos e você dá a sua opinião sobre isso, tá? Primeiro, o fotógrafo acha muito que se ele produzir conteúdo, ele só vai atrair outros fotógrafos. Ah, esse é um clássico em todas as profissões. Você vai falar um, eu comento um? Como que é? Você fala o cinco. Isso, eu queria que você comentasse sobre isso. O que você acha disso? Tipo, ah, tô produzindo conteúdo pra cliente, mas só tem fotógrafo me seguindo. O que você acha sobre isso? Tipo, eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Primeiro ponto. A primeira coisa que eu quero falar, para de abrir e ver quem tá te seguindo. Tipo, isso é loucura. Você tá perdendo e gastando tempo na energia errada. Bad vibes isso daí. Nossa, quem tá me seguindo? Você tem muito tempo pra ver quem tá te seguindo. Segundo ponto. Possivelmente vai vir concorrente, né? E se tá vindo concorrente, que bom. Quer dizer que você tá começando a virar uma referência. Então, de novo, ver isso como uma vitória e fala assim, cara, meu trabalho tá sendo bem feito. Eu tenho que ter consistência e melhorar 1% por dia. Sacou? Porque daí, se o concorrente tá começando a me seguir, eu estou ditando a regra aqui do mercado e o cara que me alcança. Então, acho que esse é o segundo mindset que você tem que colocar na cabeça dentro dessa coisa. E terceiro, você não é tão importante assim pra todos os fotógrafos do mundo te seguirem. Tipo, tem 2 mil pessoas te seguindo. Não vai seguir 2 mil fotógrafos. Se tiver 2 mil fotógrafos te seguindo, é porque você é a Isis e você tá ensinando fotógrafo a se comunicar melhor como fotógrafo. Então, daí você abre um curso e vende pra esses caras. Porque talvez você atraiu as pessoas erradas mesmo. Você não sabe fazer o seu trabalho direito. Exato. E aí é uma hora de recalcular a rota também, né? Por que tu tá falando aqui que tá atraindo só a galera? Às vezes, tá falando muito no técnico e pouco no emocional, né? Exatamente. Mas, em geral, é... Em geral, é essa... Muita gente me manda isso da Isis. De várias profissões. Em geral, isso é um falso dado. A pessoa viu 5 pessoas que ela conhece o rosto ali e ela assume que todo mundo é... É mania de perseguição isso. Sai dessa vibe aí que tá errado. Em geral, é erro. É, a pessoa se apega a isso justamente pra continuar sem fazer, né? Exatamente. E eu falo, cara, se tem 200 seguidores, 150 são fotógrafos, foca nos 50 que não são, né? E, às vezes, o próprio fotógrafo tá querendo se contratar pra fazer foto da família dele, do casamento dele, enfim. E é isso mesmo. Cara, eu tenho centenas de social media estrategista que me seguem. Eu não faço pra eles. Eu tô fazendo pra empresário, pra produtor, pra autônomo, pra profissional liberal. Se essa galera quiser ouvir também, que venha. Inclusive, eu vou fazer um criativo específico pra eles, porque eu saquei que... Vinha essa galera e falava, ó, você que é social media, fique... Vire um social media melhor. Você tá me seguindo já? Então, aprende melhor comigo aqui. Compra meu curso. Sim. Pra tudo dar um jeito. Beleza. E eu vi que tinham 48 mil pessoas que deixaram de te seguir, acho que na semana, né? Eu falo, cara... Mas só que chegaram 60 mil. Então, é isso. Foca nos 60 mil chegados. Se não, a gente surta, né? Não tem como. Vai sempre ter troca de público, né? A gente não tem que focar em quem tá saindo. Focar em quem tá chegando. Em quem tá chegando. Em quem fica com você. Que é uma parada que você falou e que eu vejo que você fala muito. Cara, tem gente... E eu falo uma coisa parecida com você. Tem gente que tem uma criatividade tremenda pra focar no problema. Usa toda essa energia pra focar na solução, cara. Solução. Puta criatividade pra achar problema. Usa a criatividade pra achar a solução que sua vida vai mudar de verdade. Perfeito. Algoritmo. Não vou postar porque o Instagram não me entrega e aí a pessoa para de fazer. É o nosso segundo tópico que todos os fotógrafos ficam assombrados com esse bendito do algoritmo. Ah, eu posto e não entrego. O Instagram tá me sabotando. Como é que a gente pode quebrar isso da cabeça do fotógrafo? Para de chorar. A culpa não é do algoritmo. Não é. Se o algoritmo não está entregando é porque você não tá fazendo um bom conteúdo. Essa é a verdade. Ela é pra doer mesmo porque é só com dor que você se movimenta. Você não é um floquinho de neve especial que o algoritmo entregou e falou ó, peraí esse fotógrafo aí. Não entrega ele não. Não quero entregar esse cara não. Deixa eu punir ele. Isso não existe. Na real, seu trabalho podia estar melhor. Essa que é a verdade. Melhor pra quem? Melhor pra plataforma. Não tô falando que seu trabalho como fotógrafo é ruim. O jeito que você posta ele tem que melhorar. Tem que brincar mais do jeito do Instagram de postar. Tem que ajustar uma rota. A culpa não é do algoritmo. Não é sorte crescer no algoritmo. É técnica. Exato. E aí vem o terceiro ponto que é consistência. Eu vejo muito que a galera tem assim, ah, fiz um anúncio e não vendeu. Eu falo, não vai vender mesmo. Você vai vender depois que você acertar. Entender como funciona o algoritmo e fizer sei lá quantos criativos e testar desde cores diferentes até fotos diferentes legendas diferentes chamada pra ação diferente tudo, né? E aí falta muito essa consistência. A galera meio que a pessoa meio que quer uma estrelinha, sabe? Pô, mas eu me dediquei pra fazer esse post e aí mistura com o algoritmo, né? E ninguém curtiu ninguém interagiu eu botei o call to action e ninguém falou nada aí a pessoa para. O que você acha? O que você pode falar sobre consistência? Você falou, cara você tem que jogar o jogo da plataforma não é só a tua fotografia que tem que melhorar o teu conteúdo. Cara, eu acho que o grande lance do Instagram para ter consistência é aceitar que a maior parte do tempo você vai errar até acertar. Esse que é o grande lance. Você vai falhar muito até acertar. Só que o mágico é quando você começa a acertar quando você acha um dia certa aí você deixa de errar. Só que o caminho até você acertar é de cabeçada é de topada de dedo é de dor, cara. E de novo eu falo eu tenho que tirar a romantização da criação de conteúdo para o Instagram. É um processo que ele é consistente ele é duro é igual o músculo na academia. Eu não vou hoje na academia eu fiquei 20 anos sentado naquele sofá eu vou hoje na academia fazer um pack-back e falar cadê o meu peitoral, sarado? Cadê minha barriga trincada? Cara, é seis meses treinando aí para começar a dar um shape e com a alimentação correta. Então é a mesma coisa no Instagram, sacou? Você tem que testar muito para ter dados para ver onde você pode melhorar. Você fala porra, isso daqui tanto no tráfego quanto no conteúdo orgânico ali, tá? Então no conteúdo orgânico na verdade eu acredito que ele é uma chave para o tráfego. Quando você começa a acertar o conteúdo orgânico você fala caralho já sei o que as pessoas se interessam aqui. Esse aqui teve o dobro de like desse esse aqui teve o triplo do salvamento que esse como que eu brinco mais disso? Ali está um criativo tá? Peça por um criativo que você vai tirar dali e fazer uma copy dali só que cara quando você vai jogar no tráfego é a mesma coisa vai ter que fazer cinco criativos diferentes dez criativos diferentes porque ele funcionou no orgânico não seriamente vai funcionar para o público frio e por aí vai então a consistência tem a ver com qualquer coisa relacionada à tecnologia teste, 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 teste daí você vai jogando fora o que não serve e afinando os grãos bons vai cultivando os grãos bons para poder plantar cada vez melhor Isso é uma coisa que eu vejo muito no mercado de fotografia eu falo sempre desse mercado porque é a minha galera e é o que eu sei também o que eu testo no meu trabalho a galera fala faz os posts e falta análise de métrica claro que tem a análise de métrica ficar surtando ali porque parou três pessoas pararam de me seguir e só cinco começaram a me seguir pessoas já se acham bosta que é o nosso próximo ponto que é medo de não ser o suficiente medo de não ser bom medo de ter hater medo de outros fotógrafos tem gente melhor que você no mundo tá bom dane-se essas outras pessoas que são melhores que você usa isso como até mesmo referência mas não para te te bugar do que você pode fazer e uma coisa que eu vi muito interessante acho que foi em alguma palestra sua ou não sei se foi em alguma coisa lá do Victor que você falou cara pega vê quais foram seus últimos posts muito bons e continua criando na mesma estratégia que você usou para aqueles seis né e eu achei isso muito foda queria repassar isso aqui para o pessoal porque é isso a gente não olha quais foram os nossos posts mais bombados só olha para fazer retrospectiva 2020 pô não adianta tem que fazer isso de 15 em 15 dias tem que fazer uma vez por mês até você entender pegar essa manha da consistência entender o que seu público curte é muita análise olhar para a métrica mesmo tem que fazer você já deu uma dica em vez de ficar surtando no dia a dia separa um dia da semana para analisar a métrica mas analisar a métrica de uma forma positiva para você pegar os dados dali e reajustar a sua rota a sua estratégia não é para chorar para ser canceriano e ficar surtando no negócio é tipo tá olha o que aconteceu aqui vamos ver o que eu posso extrair o que a Isis está falando uma técnica boa você entra nas suas informações vê nos últimos 3, 6 meses daí escolhe a métrica que você quer você pode escolher quais foram os mais salvos os mais compartilhados os mais likeados os mais comentados cada um serve para uma coisa você escolhe o que você quer e fala tá eu quero alcance então os posts que mais deram like foram esses 6 e daí você faz uma engenharia reversa você fala por que que isso daqui deu tanto like sempre tem um porquê gente sempre tem um porquê às vezes foi a legenda que você escreveu normalmente é uma celebração de uma conquista que dá mais like é alguma coisa especial às vezes é uma imagem muito forte e depois você fala tá legal então a galera pira no pôr do sol dá mais like nesse contraluz que dá uma solietada daqui esse dourado no cabelo junto com a emoção isso daqui eu sei que não é tão fácil replicar mas eu já posso agendar num outro evento que eu vou fazer eu consigo fazer isso vou pegar esse horário daí você se planeja você começa a ter estratégia os outros 5 que deram mais like eu consigo replicar de uma outra maneira é ser inteligente com seus dados né cara a gente tem BI a gente tem uma plataforma de dados nossa mão isso era caríssimo você tem de graça o Instagram te dá usa essa força que você vai ser mais intencional e você vai crescer de uma maneira mais bonita e com menos ansiedade perfeito e without Foley